Virem algumas por aí, não serve para fazer nenhum tipo de sistema complexo, sistemas que envolvem realmente várias regras de negócio, que envolvem uma equipe de programação, pequenas coisinhas. O programador, para cada requisito de software, cada detalhe de um negócio, tem que ser programado linha a linha. As plataformas de low-code não funcionam para sistemas grandes mesmo, só serve para um padrãozinho. É assim que você aprende, né cara, nesses desafios aí. Você tem que meter a cara, você tem que forçar o teu aprendizado e forçar você correr atrás. É assim que você evolui, é assim que você aprende. Cara, a única coisa que você vai aproveitar é a parte do front-end. Você tem que fazer todo o back-end. É uma outra linguagem, é tudo diferente. Pelas bobeiras e intrigas, isso mostra um total desconhecimento da linguagem. A pessoa que fala isso não sabe usar as classes certas, os métodos certos e usar todo o poder e a facilidade do Java. Vem aqui no próximo stories aqui, que eu vou te mostrar um exemplo real aqui. Vamos fazer uma requisição aqui. Vamos lá. Então, beleza. Estamos aqui com Python, fazendo essa requisição. Um exemplo aqui. Olha o tamanho. Então, estamos aqui, ó. Gigante, né. Vamos fazer essa mesma requisição. Vamos pegar aqui com Java. Java. Pronto. Um terço de linha. Um. Então, se você pega esse exemplo aqui, cara, é só declarar o verbo, o cabeçalho, estou passando autorização, e passar o corpo. Pronto. Não tem como ser menor do que isso daqui. Aí, vamos lá para o Python. Ó, claro. Se a gente pegar e organizar esse JSON aqui, vai ficar menor. Vai ter diferença? Não. Você declara o URL, passa o... Exatamente a mesma coisa. Passa o URL, passa o cabeçalho e chama. Se a gente encurtar esse JSON aqui no Python, vai ficar aqui do mesmo tamanho. Vocês têm que parar de acreditar nessas bobeiras, porque não é a linguagem que vai ter mais ou menos linhas, vai fazer uma coisa com mais linhas, outra coisa com menos linhas. É o programador. É o conhecimento do... Pronto. É conhecimento. Programador. Tem um programador que escreve 100 linhas para fazer alguma coisa, e vai outro programador lá que já tem um conhecimento, e chama lá um método lá do Spring, do Java, do Hibernate, lá, do alguma coisa, que faz em uma linha.